Março Azul Marinho Mês de conscientização e combate ao câncer coloretal São tumores que se iniciam no intestino grosso e no reto Diagnósticos precoces são essenciais Pois com uma colonoscopia promove-se o rastreio e a erradicação em sua fase inicial Previna-se Evite ingerir álcool, alimentos processados e embutidos Prefira uma alimentação saudável Pratique exercícios Março Azul Marinho Apoio Rede Selenauta Março Azul Marinho